Se não fosse o Senhor na minha vida Há muito eu já teria perecido Se não fosse o Senhor na minha vida Eu já teria sido engolido vivo A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém Quando a gente pensa que vai tudo bem Logo vêm novos desafios É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro A confiança no Espírito Santo Não vai deixar minha fé se abalar Enquanto a gente adora Ele intercede por nós, Ele ora Ele trabalha por nós, Ele chora Não vai embora, nem deixa a nossa fé se abalar E de repente a gente percebe que está voando Como o ar e acima das alturas Pois o segredo é confiar em Deus A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém Quando a gente pensa que vai tudo bem Logo vem, logo vem novos desafios É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro A confiança no Espírito Santo Não vai deixar minha fé se abalar Enquanto a gente adora Enquanto a gente adora Ele intercede por nós, Ele ora Ele trabalha por nós, Ele chora Não vai embora, nem deixa a nossa fé se abalar E de repente a gente percebe que está voando Como o ar e acima das alturas Pois o segredo é confiar em Deus A vitória foi tão grande Que da prova não me lembro mais Sua presença em mim tão forte Mostrou-me que sou capaz O vento veio contra minha vida Contra minha família Contra os meus sonhos Mas perdeu a força, pois vitória Veio do céu Enquanto a gente adora Ele intercede por nós, Ele ora Ele trabalha por nós, Ele chora Não vai embora, nem deixa a nossa fé se abalar E de repente a gente percebe que está voando Como o ar e acima das alturas Pois o segredo é confiar em Deus Pois o segredo é confiar em Deus E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando E de repente a gente percebe que está voando